O ensaio foi muito bonito Foi, não foi, filha? E é só o começo É só o começo É só o começo da nossa vitória, da nossa perseverança Você viu o teu amor que você acendeu? Oh, meu amor Tá feliz? Tô Uma mudança muito grande Minha filha Maravilhosa! 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 Maravilhosa!